E aí, saudações meus amigos e as amigas do canal Viajando com o Kiko Borezzi, vamos para mais um vídeo, para mais um episódio aí, viajando pelas estradas do Brasil e você vem comigo, tudo isso vai ficar um paraíso para nós dois, além do horizonte existe um lugar, não, 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 não vai cantar, mas tem aquele ditado que quem canta seus males espanta, bom, estamos aqui tranquilo, calmo e sereno, estou na tocada da viagem aqui né, para dar tudo certo, para dar não, está dando tudo certo, então você vem comigo aqui que eu vou te mostrar, onde é que nós já estamos percorrendo aqui as estradas do Brasil, é, as estradas do Brasil, mas vou te mostrar onde é que eu estou aqui, você bora, vem comigo então, está esperando o que aí pessoal, bora, e aí onde é que nós estamos, quem é que conhece aqui, só de boa, só no sapatinho, vamos ver o que que diz ali ó, quilômetro 59, posto de parado para cargas e produtos perigos perigosos, tem outra placa lá, sobneblina, reduz a velocidade, acesso ao litoral, veículos pesados utilizam a Anchieta, veículos leves utilizam a Imigrante, só que a gente não vai para Santos né, nós só estamos passando aqui por, por São Paulo pelo Rodoanel hein, por que que eu não passei por dentro de São Paulo, por causa do horário né, tem a restrição, agora são exatamente 18 horas e 30 minutos, repito, 18 horas e 30 minutos, temperatura está em 20 graus lá fora, é, e a gente vai administrando aqui né, da melhor maneira, é, esse horário aqui já é um pouco perigoso de rodar aqui, mas logo logo eu já estou lá na Dutra, vamos atravessar aqui esse pedaço aí, do acesso da Imigrantes, da Anchieta, vamos passar lá pelo, pelos acessos lá de Mauá, acesso que dá lá para a Avenida Jacopêssego né, e eu vou sair na Dutra, eu não vou continuar pela, pela rodovia Ayrton Senna, sair lá na Carvalho Pinto né, eu vou pela, pela Dutra aí, talvez eu hoje eu vou até lá no posto arco-íris né, em Aparecida aí, tá cedo ainda né, 18 horas e 31, agora, aí o pessoal perguntou, Kiko, o que que é Dynafleet, então eu vinha pensando ali, vou mostrar né, vamos, vamos mostrar o Dynafleet ali ó, é o que tá na tela aí ó, conseguiu ver, Dynafleet, Dynafleet Dynafleet quer dizer, controle de frota, e nesse programa do controle de frota, nesse né, nessa, nessa tela ali né, diz lá ó, driver coach, coach quer dizer orientador né, driver, orientador de motorista, driver motorista, driver é, e coach é orientador, então é um orientador de motorista, assim como ele vai dando aquela pontuação, ele também, ele vai orientando o que se, o que se deve fazer né, use piloto automático, também avisa o esquecimento aqui da alavanquinha do freio motor né, no terceiro estágio, tire o pé na descida né, não use o pé no acelerador né, não fico o pé no acelerador na descida e tantas outras coisas aí né, bem bacana aí, então o meio da gente ter um controle né, controle e ser policiado também né, porque tá ali policiando a gente todo momento aí, e a minha pontuação tá lá ó, tá, eu tô com uma duração de, a duração né, de direção né, de funcionamento da, trabalhando com o motor funcionando né, ele rodando, 18 horas e 58 minutos né, 18 horas de trabalho com o motor ligado, entendeu? e distância eu percorri já mil, percorri lá mil, 197,8 quilômetros, então esse cálculo né, esse resultado que tá dando né, de 98 para 100 né, 100 começa com 100 e aí eu tô com 98 né, de aproveitamento aí ó, será que tá bom? tá todo verdinho né, aquelas partes redondas ali é que, é o que vai dizendo pra gente né, onde é que o, onde é que você fica pecando né, onde é que dá, faz alguns erros, e aí ele vai te ir descontando o ponto aí, mas tô conseguindo manter o 98 ponto aí, será que a condução do motorista tá excelente? Vai vendo, vai aonde Chico com essa pontuação? é, vamos ali no nordeste do Brasil, rodovia aqui né, é o Rodanel Mário Covas, mais a frente ali tem a represa Billings, vamos levar vocês até um pedaço aí que o pessoal pediu, Kiko, filma a noite, filma não né, grava, o certo é gravar, é, grava a noite, é porque a gente pega dos comentários né, o pessoal escreve nos comentários aí, aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui né, represa Billings, estamos no estado de São Paulo, limite de município São Bernardo do Campo e São Paulo, represa Billings, três mil setecentos e cinquenta e seis metros, é a ponte aqui ó, além do horizonte, existe um lugar, bonito e tranquilo, pra gente se amar, quem canta seus males espantados, vai vendo, não é perigoso? você está na região de São Bernardo do Campo, tá vendo, até a Jurema confirmou aí ó, você está na região de São Bernardo do Campo ó, o ABC Paulista, e a toada é aquela ali ó, só no verde né, mil, mil e cem, mil e duzentos, acompanhando né, a velocidade ali de segmento né, distância de segmento ó, não podemos se apavorar né, porque está chovendo, vamos de boa, andando na pontinha do pé, igual o bailarino né, na pontinha do pé, na elegância, não é perigoso, a Jurema bem doido, parece uma submarina ali, tum 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 tum, cargas especiais a 500 metros, tem uma saída ali, que dá pra ficar os caminhões, aquelas carretas né, com excesso de altura, excesso lateral, excesso de comprimento, tem um lugar aqui que o pessoal fica aqui estacionado ó, aí ó, caminhões, restrição, de circulação no município de São Paulo, tem que ficar aí ó, parado aí, esperando autorização né, pra poder entrar nos lugares em São Paulo, ou descer a serra, descer a serra pra ir pra Santos, a galera do grão aí ó, nos bicaçambas, aí tá na soja aí ó, isso aí tudo vai lá pro porto ó, algum conhecido aí, depois diz pra nós, quem é o senhor? saída 70 imigrantes, litoral, e também pra São Paulo, 3 reais e 50 centavos é a tarifa ali ó, será que é mesmo? Errou, é 3 reais e 60 centavos, uns 10 centavos a mais aí, aquele pedágio ali é pra quem vai entrar pra São Paulo, aí, esse pedágio aí ó, ou é pra quem tá saindo, da, da imigrantes, que é que é imigrantes, ah não, é pra entrar pra São Paulo, a alça de acesso aí ó, tá certo, poça de parada, poça de parada, cargas de produtos perigosos a um quilômetro, aqui ó, vou acionar o piloto automático aqui, O IC identifica aí o local Porque ele já fez reconhecimento nesse local Olha, eu tava andando a 70 por hora Agora ele foi pra 75 Quando tá chovendo assim Conforme o lugar Conforme o lugar Eu evito um pouco de usar o piloto automático Porque conforme a situação ele tá acelerando Tipo aqui ele tá acelerando E aí Às vezes a pista alisa Eu procuro Eu mesmo administrar a condução Quando a pista tá molhada A pista alisa Eu até vou desligar Já desliguei Desativei aqui o piloto automático Piancheta 2km Ó, com pista molhada Redobre a tensão É isso aí Pode rodopiar o seu carrão Vocês viram aquela outra saída então Lá, Ancheta, né Dá acesso pra Santos Eu acredito que Eu acho que Ancheta não Imigrantes É Imigrantes A primeira Eu não sei se Acho que o caminhão não pode descer Pela Imigrantes ainda Ou a Imigrantes só sobe Mas parece que não pode descer caminhão Pela Imigrantes não Só pela Ancheta É agora sim É agora sim Piancheta Litoral São Paulo A 500 metros E eu tenho que seguir aqui Até A gente passar por cima da Ayrton Senna E vamos até o finalzinho Que depois lá na Duta Pra frente Tá em obra E eu vou sair na Duta Ter bem mais movimento Mais recurso Mais posto Aqui à direita Sai nesse acesso aí Pra você descer pra Santos Pela Ancheta É bom descer de dia Porque é bonito ali descendo É bem bonito Dá pra enxergar O litoral Lá de cima da Serra Bem bacana mesmo O cara vem com o farol Farol alto Vai vendo Tá pensando só no lado dele Farol alto nos outros Vai vendo Vai aonde Chico Com essa pressa Então tá Está muito bem Né Escuridão total aí O que vocês estão enxergando Só rodovia Só rodovia E o que é mais Né Os acessos aí Ó Rodanel Mário Covas Redobre a tensão Trecho com neblina O pessoal disse Kiko não reclama da chuva Porque vai molhar Vai sujar o camaleão Não Não reclama da chuva Chuva é ouro Né Chuva é ouro Tem que chover mesmo Tem que ter chuva Mas a minha preferência Assim Pra dirigir Eu gosto de dirigir Sem chuva Certo E Claro que Pra manter O caminhão limpo Automóvel Enfim Né É É bom dia seco Né Dia que não tem Dia que não está chovendo Ó Dutra 54 km Mauá 14 km E Mauá Ali tem o pedágio Né Pra entrar ali Pra Jacopês E dá sequência Também né Entrar pra Jacopês Que você paga o pedágio E também Pra continuar Aqui no Rodanel Você paga o pedágio Também Tem no acesso Ali que vai pra Mauá Mas enfim Não Chuva tem que ter Né Porque se não tiver água Depois como é que a gente Vai lavar Né Os veículos Fique tranquilo Fique tranquilo Que tá tudo certo Tudo dominado Rodovia sob concessão Aqui de dia Do lado direito Dá pra ver Dá pra ver a A extensão Da represa Que abastece São Paulo Fica aqui Mais pro lado direito Que agora de noite Não vai dar pra ver Beleza então galera Que a paz do ser esteja Com cada um de vocês Mas eu vou me despedir Porque agora Só vai ficar assim Por um longo tempo Ok Até os próximos episódios Nós voltaremos Fiz um vídeo noturno Aqui pra A pedido Pra agradar Alguns inscritos Amigos inscritos Do canal Que faz um vídeo noturno Então tá aí Feito o pedido Não pode ficar arrependido Valeu Grande abraço Fui Tchau 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 Tchau